Música Vejo os teus olhos tão profundos As gruesas que estivei, deram pra carregar De beijo, também, e sempre, sempre, amor A roupa dela, vendi-me na vida Achei-me nos sonhos A vida que eu amo, não é a que eu quero Não quero mais nada Eu 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 não quero mais nada É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é De um gigante como um belo Ele é um vento, um vento, um vento O meu rosto, um vento, um vento O meu canto, um vento, um vento Ele é um vento, um vento E a mão, um cachorro de relato Que eu sou o caro rei e florei Abolho, dent buenos dias Comido, um vento, um vento Comido, com barro de ti